Música Então, eu sou o Bruno, Bruno Luiz de Brito Matos, no papel, né? A indígena, ele tem mais de um nome, tem dois, um nome. E esse nome, para a minha comunidade, nem precisaria eu dizer que é para a minha comunidade, mas eu vou me apresentar como Tairo, que inclusive, como eu estou, quero ser visto pelo mundo. O Sfuneo é uma das 14 etnias do estado de Pernambuco, tem em torno de 5 mil indígenas. Nós somos um dos poucos povos do Nordeste que mantém ativa a sua língua, o IAT, que é tão importante para nós. E eu sou estudante do IFPE desde 2014. Eu entrei através do vestibular que houve aqui no povo. Foi a primeira turma de licenciatura em matemática que abriu aqui em Aguas Belas. Sou bolsista, traz programas de extensão pelo próprio instituto. Eu sempre tive essa preocupação de deixar algum tipo de contribuição para a minha comunidade, aonde eu pertenço, qual vai ser a minha semente que eu vou plantar. Comecei a pensar, né, sobre como seria a matemática que é desenvolvida sobre o Sfuneo. Aí comecei a ver e comecei a tentar perceber como era que dava um nome aos números, por exemplo. E o sistema de numeração, que é próprio do Sfuneo, ela é de base 5, que é Fathua. Embora ele não tenha representação escrita ali, quando se fala Fathua, automaticamente quem é falante vai entender que ele está se tratando sobre quantidade. E isso, se a gente não tiver um cuidado, a escola não tiver esse cuidado de preparar os indígenas, estudantes indígenas, para atuar e ser um cidadão funil, então esse tipo de conhecimento, ele corre o risco de ser extinto no decorrer do tempo. Cultura é muito profunda. Você só vai conhecer que eu sou indígena, se eu sou indígena, se você passar um tempo da minha comunidade, eu venho falando o meu idioma, sentindo como é o meu tipo de conduta. Isso daí não é passado de imediato. Por exemplo. Quando eu boto um qualquer como esse, por exemplo, é por uma questão de identidade. Eu vim conhecer que o movimento indígena, ele tem tanta força na rede social, depois que eu comecei a acessar. Aí eu comecei a localizar os indígenas de outras etnias. E aí eu vi que existem redes, que elas estão usando a tecnologia para tentar fortalecer esse tipo de luta. Essas mudanças tudinhas que eu estou falando, esse tipo de experiência, eu tive depois que eu comecei a entrar no IESH. Comecei a usar mais e-mail, comecei a entrar. E aí dependendo da sua conduta, da sua formação, você vai cair de cabeça dentro disso. E eu acredito que eu caí de cabeça dentro, para o lado positivo da tecnologia. Eu acho que se não fosse, por exemplo, também a tecnologia, você vai cair de cabeça dentro da tecnologia. O que é isso? Tchau, tchau.